Oiê, sejam muito bem-vindos ao meu brechão! Gente, tô com um espaço novo e hoje eu vou mostrar pra vocês, eu fiz um tour pelo meu brechão, tá? O espaço agora tá um pouquinho maior do que o que eu tinha antes, então fiz tudo planejado, todo bonitinho, por começar pela decoração, minha borboleta linda, que eu fiz aqui exclusivo pras clientes virem fotos. Tô muito limpa, tão maravilhoso. Época de pandemia, né? Então temos aqui o nosso copo em gel, tudo bonitinho, pra clientes virem e higienizar as mãos. O projeto foi todo feito por arquiteta, então por isso que ele tá todo bonitinho assim. Então as araras ficaram desse lado, aqui a gente coloca casacos, blusas mais de friozinho, aqui nessa arara estão os vestidos e macacões, que são lixos também. Na mesa a gente sempre tá variando, coloca calçado, coloca bolsa, acessórios, então a gente sempre tá mudando ela e quando a gente, né, faz coquetel, faz algum evento, coloca aqui também. Nessa outra parte ficou as blusinhas mais de frio e camisas, dessas mais quentinhas, de manga comprida. Aqui nesses dois nichos a gente também sempre tá variando no que coloca aqui, calçado, bolsas. Agora aqui nesse de cima ficou uma decoração e aqui ficou calçado e aqui a nossa caixinha de lenços, né, pras clientes verem, como agora tá mais friozinho, é uma ótima opção. Nessa outra arara ficaram as calças, também todos os tamanhos, tudo certinho, calçadinho, estimuletom, calçaiataria, ficaram tudo aqui. Essa aqui é a nossa parede linda, com as flores, a lobo do nosso beijó, ó, então esse cantinho ficou bem legal, porque como a gente sempre faz muita live, leilão, então preparei esse cantinho especial pra essas lives e acontecimentos online. Aqui ficou os shorts, ó, como agora é a época de mais de friozinho, então acaba que não sai muito, né? Não sei que tem alguém que vai viajar pra algum lugar quentinho. E aqui embaixo as camisetas também e t-shirts. Atrás dessa parede ficou os nossos provadores. Então aqui eu deixei um banquinho pras clientes virem, aqui é onde eu geralmente faço provador, então tem essa luz aqui pra eu fazer as fotos, ficou bem legal. E os nossos provadores, deixa eu ligar aqui a luz pra vocês verem. Ficou muito lindo, ó, bem iluminadinho. Então aqui que nossos clientes vêm fazer fotos, provar as roupas, né? Aí às vezes se elas querem ver no respiro maior, elas vêm e se sentem mais à vontade aqui. Então o cantinho aqui ficou bem confortável e a gente também sempre vai mudando aos poucos pra deixar mais aconchegante pras clientes. Agora vamos lá pra parte de trás. Vem! Aqui é onde fica nosso estoque e tudo mais. Então a gente colocou essa cortina aqui pra, né, pra diferenciar. Então pra cá, olha só, temos aqui o nosso cantinho. Tem esse sofá aqui que às vezes eu uso na liga, às vezes não. Então aqui atrás dessa porta fica as comprinhas online, onde eu guardo as compras online das clientes. Então quando elas compram online fica tudo aqui, tudo certinho pelo alfabeto, né, pela ordem alfabética, bem bonitinho. Aqui, neste cantinho aqui, temos uma salinha que a gente já deixa pendurada algumas peças, a nossa mesa ali de refeição, que às vezes a gente come por aqui mesmo, e é onde eu faço as embalagens. Aqui está a nossa cozinha. Ela é bem bonitinha também, porque eu geralmente como aqui, então almoço, faz tudo. Ali na outra parte tem o banheiro, mas ali, né, é de menos. E aqui, né, tá todo praticamente o nosso estoque. A gente deixa tudo dobradinho, bonitinho, saias, calças, tudo pelos tamanhos, tudo bonitinho, porque daí quando eu vou repor lá na frente, eu só pego e já vai lá pra frente, né, tudo bonitinho. Pelo tamanho, pela ordem da peça e tudo mais. O cantinho ficou assim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já veio no meu brechó, comenta aqui embaixo o que você achou de novo espaço, do nosso cantinho aqui. E se você for de Curitiba região, venha nos visitar. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!